Música Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós Tejada Incorporações Imobiliárias de família para família há 45 anos Música 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 Bom dia web espectadores da Lagoa TV leitores do portal online e do jornal a notícia hoje iremos discutir no Lagoa Debates o desenvolvimento de TAPS, por onde passa o crescimento da nossa cidade, quais os rumos, os caminhos que devemos seguir e acima de tudo os projetos que a sociedade deve ter para poder alcançar o seu desenvolvimento e também atingir o nível ideal de crescimento sustentável Para tanto, trazemos nesta bela manhã de sábado dia 22 de novembro três pessoas que em cada segmento representam setores importantes da nossa sociedade O primeiro é o presidente reeleito da CITA Mahamud Otar o gerente comercial José Luiz Correia e o jornalista e servidor público federal Inácio Panzani Amanhã em TAPS é de tempo bom céu claro temperatura nos 22 graus Este programa tem o patrocínio de Tejada Incorporações e de Paulo Mancia Consultor Ambiental Este programa está sendo transmitido ao vivo também pelo portal online em seu player Nas redes sociais você pode interagir enviando a sua pergunta aos nossos convidados na mesa A mediação é de João Amaral A produção é de Kevin Martins Câmeras de Adam Bunilha Assistência técnica de Iê Romedeiros Direção-geral de Leon Lix Filho Bom dia, João Bom dia, Vira Bom dia aos nossos espectadores e telespectadoras Nós estamos aí hoje com uma mesa com três convidados iniciando esses debates por onde passa o desenvolvimento de TAPS Queria dar bom dia aos nossos convidados e relembrar alguns momentos de TAPS que se iniciou com o processo de industrialização através da indústria do charque ligada à pecuária mais adiante final do século 19 início do século 20 a lavoura de arroz começa a ganhar força mais adiante nós tivemos nos anos 80 o surgimento do turismo através do campismo que foi uma onda que surgiu nos anos 80 pouco mais adiante nos anos 90 tivemos o turismo de eventos as grandes provas de natações mais adiante ainda nos anos 80 no governo do José Wilson da Silva nós tivemos devido ao boom da indústria calçadista do Vale dos Sinos e a sua expansão TAPS começou a se direcionar também com o processo de industrialização que também ficou preso a questão do mercado o mercado internacional e com o recuo da indústria calçadista nós tivemos também sofremos esse baque e nós estamos há uns 20 anos meio com uma nau à deriva na lagoa nós não sabemos para que lado vamos volta e meia surge ideias mirabolantes mas nós assistimos o desenvolvimento de TAPS não avançar eu estou aqui com o presidente da CITA com o gerente Mahamud Otar com o gerente comercial José Luiz Correia que são dois que atuam no comércio e sabem bem no cotidiano no dia a dia os problemas ocasionados pela falta de um projeto de desenvolvimento para TAPS e também com o TAPENSE jornalista e servidor público federal Inácio Panzani que recentemente foi um dos colaboradores num vídeo do Alípio que falou um pouco sobre essa história de TAPS e que nos serve inclusive de base para analisar a cidade queria dar bom dia a vocês e começar pelo Mahamud aqui presidente da CITA reeleito por onde passa o desenvolvimento de TAPS bom dia bom dia pessoal bom dia Rádio Lagoa TV componente da mesa em primeiro lugar eu quero parabenizar a sessão comercial por 79 anos com muito sucesso agradecer em geral o o empresários que participaram o nosso coquetel agradeço todos os diretórios da CITA a sessão comercial hoje ela está cobrindo o seu papel graças a Deus fizemos dois anos de mandatos com muito sucesso claro que eu não fiz tudo sozinho por isso que eu quero agradecer todos quem trabalharam quem ajudaram que ficaram na frente junto comigo meus secretariados lá da ação comercial agradeço também meus familiares aqueles sempre me deram força para seguir a frente primeiro lugar é o comércio em si está sofrendo porque o principal alma da economia TAPS é o comércio como ele está sofrendo a nossa entrada não está sendo boa muitos acidentes a agricultura também está sofrendo é turismo o pessoal o lugar vem aqui da entrada de TAPS leva mais ou menos 10 a 15 minutos leva a minha hora a mesma distância da esquina e para Camacuá é para São Lourenço é para Pelotas eles preferem pegar a estrada reta não entra aqui esse aí prodica muita economia de TAPS prodica o comércio em geral não sei acredito que a maioria vai concordar comigo com isso e a cita procura fazer o máximo para ajudar o comércio para ajudar a economia TAPS eu acredito a praia por exemplo a nossa praia está muito para trás o ano passado eu me lembro de um grupo de empresário fomos na praia para arrumar aquele cantinho do jacarezinho mas não é o nosso serviço isso o lugar de pegar uma enxada um ansinho fica trabalhando tem caminhão está escavadeiras e o serviço do mês termina em uma hora mas a gente procura fazer o máximo para melhorar a economia do município estou Inácio Panzani bom dia aos parceiros da mesa bom dia aos que acompanham esse programa bom dia a todos os tapenses eu entendo que o desenvolvimento de TAPS passa necessariamente pelo turismo e por que que passa pelo turismo porque nós temos uma grande riqueza natural que se chama Lagoa a Lagoa dos Patos agora para o desenvolvimento do turismo em TAPS é preciso resolver uma equação que não é uma equação fácil qual é o primeiro passo para que se consiga revitalizar o turismo em TAPS recuperar a Lagoa sem recuperar a Lagoa o turismo em TAPS está fadado a estagnação para recuperar a Lagoa evidentemente evidentemente que os recursos são escassos e provavelmente a prefeitura não teria condições de conseguir levar adiante esse projeto esse projeto não é um projeto municipal muito menos regional é um projeto nacional porque a Lagoa é uma riqueza nacional então para esse primeiro passo de recuperação da Lagoa nós teríamos que buscar recursos no âmbito federal junto à União convencer Brasília de que a recuperação da Lagoa é algo indispensável que é um patrimônio da nação não é um patrimônio exclusivamente de TAPS e muito menos um patrimônio regional então esse primeiro passo teria que ser dado e teria que envolver todas as forças da comunidade isso não é um projeto de prefeitura a prefeitura não teria condições de resolver esse projeto é necessário engajamento de toda a comunidade nisso e alguém que levasse isso até Brasília para obter os recursos outra coisa muito importante nesse projeto de recuperação da Lagoa é que nós poderíamos buscar exemplos que estão bem próximos de nós o governo de Porto Alegre recuperou o LAMI o LAMI hoje é balneável nós temos que recuperar esse espaço do balneário municipal o rebelo tudo isso terá que ser feito é o primeiro passo para desenvolver a indústria do turismo em TAPS que na minha opinião é o futuro da cidade José Luiz Correia como comerciante como gerente comercial tu lida diariamente com essa situação como é que tu vê o desenvolvimento de TAPS por onde passa é o rumo que nós temos que tomar em cima do que já foi dito aí pelos companheiros de mesa perfeito eu gostaria primeiramente de agradecer a Lagoa TV pelo convite agradecer os participantes aqui da mesa e também a direção da minha empresa da CRG Mendes que me permitiu estar aqui hoje no momento de horário de serviço mas participando desse debate que é muito interessante muito importante para todos nós inclusive para o nosso município eu concordo plenamente com o que o Inácio falou e também com o que o nosso amigo Mahmoud falou e corroborando mais o que o Inácio falou do que com o Mahmoud eu gostaria de comunicar para o Inácio o seguinte veja bem Inácio no ano de 2000 eu fui fiscal do matador abatedor sul rio-grandense que era ali no Butiá e na época nós precisamos tirar uma licença junto a FEPAM para se colocar água potável e se fazer a limpeza das carcaças dos animais que eram abratidos ali pois bem veja no primeiro lençol freático que foi conseguido ali naquele momento a água já estava contaminada e bem contaminada segundo a própria FEPAM tivemos que aí tivemos que cavar um outro poço de 132 metros então veja o primeiro lençol freático nosso já está comprometido o segundo lençol que fica lá na base mais ou menos entre 80 e 100 e poucos metros de profundidade já tem água também quase comprometida então isso que Inácio colocou é corretíssimo nós precisamos o quanto antes dar um jeito na nossa lagoa mas isso também passa um pouco pela cultura do povo não adianta nada nós arrumarmos a lagoa e o esgoto cloacal ainda estar sendo atirado ali não adianta nada nós arrumarmos a lagoa e ainda ter alguma coisa do arroz pre-germinado sendo atirado para dentro dela certamente não sou contra o arroz pelo amor de Deus não pensem assim a cultura de TAPS hoje a nossa economia passa principalmente pelo arroz não temos turismo turismo é zero não vamos vamos parar com essa utopia de dizer que TAPS vive de turismo no verão isso é mentira não existe hoje é uma mentira quem diz isso exatamente venha falar comigo com o Mahamud ver o que ele quer o pessoal do artesanato ali esse pessoal lida sabe quem é turista e quem não é eu divirjo isso aí para o presidente da CITA não é verdade então lamentavelmente o turismo nosso é uma utopia nós temos uma utopia enorme graças a Deus que bom que ela funcionasse mas não funciona não é assim então para começarmos o nosso turismo começaria pela lagoa como disse o Inácio mas tem que começar também pela cultura do povo pela cultura de parar de jogar os dejetos de tudo que nós temos para dentro da lagoa é o dejeto agrícola é o dejeto cloacal enfim o que for começar por aí então é um desenvolvimento de um grande projeto inclusive cultural do povo eu digo do povo também pelo seguinte na mesma época de 2000 antes de eu vir aqui e fazer participar da inspeção municipal eu fui fazer curso para essa afinidade e fazendo lá na cidade de Mato Leitão uma cidade de cultura alemã um dia eu estava saindo de manhã um pouquinho antes das 5 horas da manhã veja bem o horário para chegar no frigorífico e começar a fazer o curso junto com o doutor Vanderlei da Rosa na época e estou indo na cidade me parecia que não tinha ninguém na rua mas já tinha a cidade já estava começando a se mover em função do próprio frigorífico que ali sustentava mais ou menos 400 famílias uma cidade do porte de Sentinela do Sul até menor um pouquinho e naquele naquele então eu estava indo como estava chegando atrasado como bom brasileiro aí já estava levando o pastel e comendo o pastel com uma guardanapo junto terminei o pastel no meio do caminho rolei o guardanapo e tirei para trás nisso eu escutei uma subiu parece que eu estava sozinho na rua voltei olhei para trás tinha um senhor de uns 70 e poucos anos pegou e juntou o guardanapo do chão e disse meu filho está molhado neste guardanapo que eu vou juntar para ti mas não bota mais fora assim pessoal eu não sabia onde eu enfiava a cara eu fiquei com uma vergonha ainda a sorte que ele não me perguntou onde é que eu era e nem meu nome mas eu imagino mais ou menos por aí eu imagino um choque cultural inicialmente e depois alguma coisa no sentido ecológico do tratamento da nossa lagoa mas eu acho que primeiro tem que começar pela cultura do povo eu acho que também tem que estancar esse processo de lançamento de dejetos na lagoa e isso passa por uma atuação das autoridades exato proibir isso criar uma legislação que proíba isso eu não sei se existe mas se existe não está sendo cumprido adequadamente e na região metropolitana havia uma estação de tratamento se não me engano em gravata aí o ministério público agiu no sentido que fizessem as ligações e obrigou o município a exigir essa responsabilidade do da população e do poder público porque nós temos aqui né isso que ele falou eu tenho uma eu tenho uma curiosidade há quanto tempo nós temos a estação de tratamento de fluentes ali 94, 95 20 anos é mais ou menos 20 anos legítimo elefante branco parado mas falta recurso tem também a fiscalização de meio ambiente a lagoa Ambuída sim está faltando bastante a nossa sangra também mas tem um fiscal na prefeitura para as obras e para o meio ambiente segundo o próprio prefeito falou ontem na CPI o próprio povo vou ter que começar a fiscalizar mas a Maral faz parte sem dúvida vou ter que fazer a parte dele também aí entra o choque cultural que o Zé falou que o Zé Luiz falou a estação ela não sai do papel por absoluta falta de recurso a prefeitura realmente não tem recurso eu imagino que não eu não acredito que nenhum dos prefeitos não tivesse interesse em desenvolver um projeto nesse sentido é que faltam recursos e TAPS enfrenta uma grande dificuldade da falta de representação política exato este é o outro aspecto de todo esse processo porque muitas vezes o prefeito tem a ideia como nós aqui estamos lançando ideias o prefeito tem a ideia e o projeto é elaborado o projeto é apresentado e aí por exemplo a União analisa o projeto olha esse aqui é um projeto viável nós destinamos dá um exemplo bem radical nós vamos destinar 90% da verba para a execução desse projeto e eu imagino que TAPS não tem nem os 10% da contrapartida aí o projeto não tem como sair o que que o que que isso representa que nós não temos a representação política para obter em Brasília para mostrar força política mostrar em Brasília mostrar em Brasília força política através de uma de uma representação parlamentar não necessariamente do prefeito e outra coisa a comunidade tem que ter consciência de que diluir a votação nós temos que nos concentrar em alguém que manifeste interesse pelo desenvolvimento da cidade e essa pessoa tem que ser a nossa representante nisso aí mas como os interesses políticos são grandes aí se dilui o cara que é do PDT não vota no cara do PP o cara do PP não vota no cara do PMDB e assim a cidade não se desenvolve nós temos que ter um pensamento comunitário abandonar um pouco essa história da política partidária e pensar muito na cidade alguém que possa realmente porque se alguém tem 8 mil votos em TAPS esse alguém pensa em TAPS exatamente esse alguém obrigatoriamente vai ter que pensar em TAPS e muito porque isso isso é a base eleitoral uma base eleitoral então alguém tem que ir lá em Brasília e trazer recursos da União talvez até não sei como seria feito eu não sou um cara experiente nisso não sou administrador e nunca fui feito imagino que até sem a contrapartida municipal no primeiro momento que seja do interesse regional olha esse projeto tem que ser executado por isso por isso por isso mas nós não temos os recursos da nossa contrapartida alguém tem que levar isso lá discutir isso com as autoridades eu vou pedir um está na hora do nosso primeiro comercial nosso primeiro e eu passo a bola para o Bira e depois nós retomamos com onde o Inácio parou aí com a questão de projetos e de articulações no sentido de TAPS ter um retorno desses programas federais aí para o desenvolvimento da cidade Bira Costa 11 horas com 6 minutos por onde passa o crescimento da nossa cidade quais os caminhos que devemos seguir e que projetos a sociedade organizada TAPS deve contribuir e acima de tudo discutir para sermos uma cidade atrativa hoje é sábado dia 22 de novembro de 2014 estamos na lagoatv.com ao vivo aqui também na rádio Lagoa dos Patos FM dos Estúdios trazendo também pelo portal online este debate vamos ao primeiro intervalo comercial e voltamos já TAPS TAPS Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós. Tejada Incorporações Imobiliárias, de família para família, há 45 anos. A CIDADE NO BRASIL Mahamud Rotar, o gerente comercial José Luiz Correia e o jornalista e servidor público federal Inácio Panzani. Participe com perguntas pelo Facebook da Lagoa TV. Este programa tem o patrocínio de Tejada Incorporações e de Paulo Mancia, consultor ambiental. Aqui nessa tela, comigo, você vai poder colocar as suas perguntas e também participar desse Lagoa Debate que discute o nosso desenvolvimento de uma maneira geral. João Amaral, na mediação. Com você. O mercado, dá para se dizer assim, para o turismo e aí principalmente o pessoal do comércio, aproximadamente 5 milhões de pessoas na região metropolitana. Estamos a 100 quilômetros de Porto Alegre, dessa região metropolitana, vamos supor. Nós teremos uma rodovia duplicada e torcemos, né, Mahamud e Zé e Inácio, que as obras realmente de reconstrução da ERS, que hoje é o grande nó que nós temos que desatar aí para o desenvolvimento, um dos grandes nós, né, porque são vários nós aí, e já foi apontados alguns aqui no primeiro bloco. O que que está faltando? Está faltando para nós poder vender a nossa cidade, já que eu estou aqui com comerciantes aqui, nós vamos trabalhar para fazer o marketing disso. Porque nós temos uma lagoa maravilhosa, nós temos uma cidade bonita, a natureza nos propiciou isso, temos um mercado muito próximo para atrair as pessoas para virem a TAPs. Próximo, bastante gente, então tem tudo, bastante clientes, uma linguajar comércio, assim, por que que não se desenvolve turismo? Vocês apontaram algumas coisas, vamos seguir nesse debate aí, e o que que está faltando? Faltou um pouco também vender, porque nós tivemos um crescimento do turismo no início da década de 90, com a vinda da Maratona Mundial, veio bastante gente, mas faltou o que? O que que faltou naquele momento para nós começar a botar as bases de um projeto de desenvolvimento do turismo? Acho que faltou a base ali, né? Porque nós tínhamos, as pessoas estavam vindo a TAPs, nós estávamos na mídia, mas nós não construímos os aparelhos, os equipamentos, a estrutura necessária para que daí nós seguíssemos em frente com o turismo. Uma resposta que as pessoas têm que dar, o que me leva a uma cidade? O que me leva a uma cidade? Qual a vantagem? A beleza da cidade, o serviço, o bom serviço, não precisa ser nada sofisticado, precisa ser algo simples e bom. O TAPs tem essa infraestrutura? A infraestrutura hoteleira, por exemplo. Vou dar um exemplo, chegam mil pessoas em TAPs. Com problema para a abertura do arroz. É, chegam mil pessoas em TAPs, chegam na cidade, vamos dizer assim, que gostaram muito da cidade, eu ouço muita gente dizer, eu visitei TAPs, gostei muito de TAPs, mas, sei lá, fui no hotel, o hotel estava lotado, nós temos um hotel, dois hotéis, né? Nós temos dois hotéis aí, três, e uma pousada ali, né? Uma pousada e duas cabanas. Então, veja bem, aqui tem um engajamento, quando um evento atrai visitantes, e, a depender do número desses visitantes, nós temos que acolhê-los. Eu conheço cidades que a comunidade é toda engajada nesse processo. Uma certa feita, eu estava no Festival de Arte em São Cristóvão, no interior de Sergipe, é uma cidade menor que TAPs. Menor que TAPs. E esse Festival de Arte era patrocinado pela Universidade Federal de Sergipe. Era um festival de arte inteiro, artesanato, poesia, teatro. Toda a comunidade estava engajada naquilo. Isso já vai para não sei quantos anos. As famílias acolhiam visitantes. Eu e meus pedem numa casa de família. Durante o festival, foram três dias de festival. E eu estava hospedado numa casa. O que significa isso? Engajamento da comunidade num projeto. Entendeu? Que atraiu gente de tudo que era o lugar do Nordeste. Tinha teatro de Pernambuco, é o Festival do Nordeste, o Festival de Arte do Nordeste. É, participação de todos. Claro! Patrocinado pela Universidade Federal de Sergipe. Veja bem, eu não estou dizendo que hoje nós temos as condições de fazer isso, mas nós temos que partir dessa premissa. Nós temos que responder essa pergunta. O que atrai as pessoas para a TAPS? E nós temos serviço para oferecer? Não precisa, eu repito, não precisa nada sofisticado. Precisa uma organização, precisa uma organização e esse engajamento comunitário. Por exemplo, no inverno aqui, TAPS padece de tudo. Não há nenhuma atividade, a não ser, eventualmente, uma apresentação de música na praça. Entendeu? Vamos à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vamos perguntar assim, nós somos de TAPS. O Festival de Teatro tem algum no Rio Grande do Sul? O Festival de Teatro? De bonecos em Gramado e tem, 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 tem no interior. Justamente na região central, ali, eu não sei se cruzado. Mas isso não importa, aqui na região metropolitana. Será que os grupos de teatro de Porto Alegre e aqui perto não se interessariam? Com certeza. A Prefeitura não tem como bancar esse festival. Vamos procurar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Será que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem uma escola de artes cênicas, não se interessaria em se engajar num projeto desse tipo? Esse é um projeto do inverno. Nós temos os projetos do verão e os projetos do inverno. As maratonas, o Amaral, as maratonas não representaram, elas são coisas, assim, muito episódicas. Exato. Então, os maratonistas vinham aqui, disputavam, iam embora, não ficava ninguém. Não ficava ninguém. A cidade ficava como sempre ficou. E sem estrutura. Na época da maratona, a travessia, somente deve dar um... Claro. A mídia de TAPS envolveu muito na época da... Não, eu sei disso. Isso eu sei. Porque o RPS, TVE, todos os TVE, as rádios participaram. Então, a mídia... Hoje não tem nada disso, não tem mídia de TAPS envolveu. Não, mas o que ficou para a cidade, Mahamud? Eu imagino que se a maratona representasse um retorno do ponto de vista turístico, do ponto de vista de todo o comércio, está entendendo? Não teria porquê não haver interesse em realizar. É porque a maratona representava custo para o município. Exato. Mais custo do que benefício. Está entendendo? Eu não estou discordando de ti. Realmente, TAPS apareceu muito na mídia com as maratonas, com as competições aquáticas. Mas acontece que, na verdade, o retorno não foi alto. Por isso que a prefeitura teve que sair disso aí. Não havia como. A iniciativa foi boa. Não há como discordar disso. Eu não tenho nenhuma restrição. Eu acho que até a iniciativa foi do Garcês. A primeira competição foi dele. Eu acho que foi uma iniciativa boa. Tudo que puder atrair gente para a TAPS é bom. Agora, nós temos sempre que pensar em que serviços nós oferecemos. Esse é um outro problema que tem que ser pensado. Primeiro problema, eu diria. Zé. Primeiro problema. Bom, deixa eu perguntar para todos os participantes aqui da mesa. Eu acho que também boa parte passa pelo marketing. O Mahamud falou que a mídia, na época dos esportes aquáticos, foi muito grande. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte. Vocês vindo de Porto Alegre para cá, até a esquina de TAPS, quantas placas de trânsito falam em TAPS? Faz ideia? Tinha, tinha. Antigamente tinha. Hoje já apagou. Hoje já apagou. Eu digo até aquela própria do Detran mesmo, aquela grande. Camacuã, tantos quilômetros. Pelota, tantos quilômetros. São Jerônimo, São Anônimo, São Anônimo. TAPS aparece numa perto de Guaíba e outra aqui. Não, falava muito do carnaval de TAPS. A maratona, falava da maratona. Aqui, no nosso trecho aqui. Na faixa federal, na RS 216, a BR-116, melhor, RS aqui. Não tem nada, não temos nada. Nem mesmo o governo federal não lança o nome de TAPS lá. TAPS, 49 quilômetros, 50 quilômetros, alguma coisa assim. Não. Bota Camacuã, bota Pelotas, bota São Lourenço. Nada contra. Por favor, o pessoal de Camacuã que estiver assistindo, não pense que a gente tem alguma coisa contra Camacuã, contra Pelotas, contra São Lourenço. Não, 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 não. Só que TAPS é esquecida. Falta alguém pegar e se lembrar de colocar lá TAPS, 29 quilômetros, TAPS, 30 quilômetros. Nem nisso lembra uma gente. Aqui dentro do município, o turista que vê de fora, ele não sabe onde é que é a Bimvest, onde é que é o Planeário Ribeiro. Outro ponto. Aqui, o de faculdade é grande aqui dentro também. Não tem indicação nenhuma. Não sabemos vender a cidade. Não, exatamente, Amaral. Amaral, há uns anos atrás, quando iniciaram o bairro Pimvest, que deu aquele boom da indústria calçadista, que, enfim, jorrava dinheiro do calçado. Fábrica para tudo, que é Camacuã, Barra do Ribeiro, TAPS, tudo mundo. Ali se perdeu, ali naquele momento, houve uma perda de oportunidade. Naquele momento, teria que haver uma, digamos assim, uma pavimentação até aquele bairro. Exato. No mínimo. Aquele era o momento. No mínimo. Porque as pessoas ali do Vale dos Sinos vieram em peso, compraram terrenos, edificaram. 80% da Pimvest. Mas hoje, veja bem, aquele era o momento certo de executar um acesso pavimentado até aquele bairro, que foi idealizado para ser o principal bairro da cidade. Exato. Na época, eu lembro que se vendia a Pimvest como seria o ponto principal, a praia principal da cidade era para ter sido a Pimvest. Mas a falta de infraestrutura, é como eu sempre repito. Não adianta você trazer alguém na cidade e não oferecer a infraestrutura necessária. Porque se houvesse um acesso pavimentado, hoje em dia, eu acho que isso está difícil. A prefeitura, eu acredito nisso, dispõe de muito poucos recursos. A prefeitura vive, digamos assim, no básico, no feijão com arroz. A falta de infraestrutura, a falta de manutenção, a falta de manutenção daquela estrada de terra. Hoje o prefeito, hoje o prefeito em Itapes enfrenta grandes dificuldades. Eu não sou um sujeito que, por qualquer pensamento político, vai achar que os prefeitos são culpados. Não, eu acho que não. Eu acho que eles enfrentam grandes dificuldades, falta de recursos. Então, a Pivest é um bairro que está fadado à decadência. Por que ela está fadada à decadência? Estão surgindo, por exemplo, o Pontal, que é o novo bairro, que é o novo ponte de quem quer construir em Itapes. Mesmo assim, ali já está com problema de pavimento. E aqueles bloquetes já estão afundando ali. Não está bom aquilo ali. Mas veja bem, isso é a infraestrutura. A infraestrutura é fundamental em qualquer processo, em qualquer projeto. Inácio, concordando plenamente contigo, hoje a gente vê a Pivest bastante atirada. Mas, assim, o que a Pivest trouxe de evolução para nós e de povo fora foi uma coisa fantástica, foi muito bom. Deveria ter sido muito melhor, deveria ter trazido muito mais gente. Se fosse para frente. Se fosse, se tivesse, mas não, ao contrário, regrediu. Regrediu. Tem gente que está indo embora. Foi desatendida. Muitas placas de gentes. O projeto tem que estar absolutamente amarrado. Um projeto de desenvolvimento necessita de uma amarração completa. O primeiro passo que eu digo é essa questão da recuperação da nossa riqueza, que é a Lagoa dos Pados. O segundo, aí vem um outro processo, que é, por exemplo, organizar toda a margem da Lagoa para que aquele seja o point da cidade. As pessoas viriam aqui porque é muito próximo, está entendendo? Com organização de barzinhos, de restaurantes, aí a iniciativa privada teria interesse. Depois que a Lagoa está recuperada, tu tem como dizer, visite TAPS, porque as pessoas vêm em TAPS e gostam da Lagoa e vão tomar banho tranquilas na Lagoa. Aí elas voltarão a TAPS se oferecer um mínimo de serviço decente. Decente. Tudo amarrado. Aí, claro, vai passar por recursos novamente. Tem que desativar, tem que desalojar os engenhos, tem que pagar, tem que indenizar. Não é uma coisa fácil, é uma coisa de longo tempo, mas alguém tem que começar. Tem que ter planejamento. E tem que começar. E o primeiro passo é esse que eu falei, da recuperação da Lagoa, que precisa de um encaixamento total da comunidade e de recursos que não serão do município, que o município não tem como bancar isso aí. E depois o serviço, que eu sempre digo, TAPS tem que ter um serviço. Um dia eu recebi uma visita, eu conheci esse cidadão em Porto Seguro, ele é gaúcho, ele é de Caxias do Sul, é um sujeito que já tem, digamos assim, ele tem três conjuntos turísticos em Porto Seguro, bancados por ele. Ele foi da questão do cobre, ele veio me visitar aqui, eu dei meu endereço para ele. Aí ele veio com a filhinha dele aqui, chegou na minha casa ali, pô, Inácio, vim te visitar. Isso era noitinha. Onde é que eu ia levar ele para jantar? Acho que todos nós já se deparamos com essa situação. Eu não estou querendo falar dos restaurantes em TAPS, mas eu imagino que, digamos assim, o hábito desse cara, eu não estou dizendo que os restaurantes sejam ruins, mas tem um determinado tipo de público que você precisa avançar um pouquinho. Eles não têm privadação para isso. Você está entendendo como é que é? Você precisa avançar um pouquinho para que você atraísse esse tipo de gente. Porque outra coisa que ele falou, vamos acabar com essa história de querer fazer turismo de grande porte. TAPS não tem condição de fazer turismo de grande porte. No máximo, o que nós temos que fazer é fazer um turismo de médio para... Simples, um turismo simples. Simples e eficiente. O sujeito que tem recursos não vira uma TAPS. Ele tem dinheiro para ir para a Ponta da Leste, para ir não sei para onde. Não é esse o cara que você tem que atrair. Você tem que atrair o sujeito que no final de semana ele tem, digamos assim, ah, não vou para a Praia do Mar, ali tem TAPS, ali pertinho, a lagoa é tão bonita. Essa gente, você tem que atrair para TAPS. Mas é preciso tudo estar amarrado. E esse projeto tem que estar amarrado. Começa por um processo de educação, o povo tem que ser educado. Porque a prefeitura não tem culpa do papel estar andando pela rua, alguém jogou. Não dá para tirar lixo toda hora. Quantas vezes eu vejo a carroça do lixo passa, pega o meu lixo e daqui a 40 minutos tem um monte de papel na rua. Saquinho disso, saquinho daquilo. Isso é má educação, cara. Isso não tem, não tem governo que dê jeito nisso. Esta consciência nós temos que ter. Barra Maldi. Para cumprimentar o que o Inácio estava falando, falta recursos para o município, falta saúde também. O cara vai vir de fora, se eu sofre uma bactéria, um vírgula, alguma coisa, não tem para onde se tratar. Eu acredito que o hospital está na reta final, vai ser bom, bonito. A CITA tem um projeto com o hospital, eu espero que todo mundo ajude nisso aí. O projeto, a CITA, o hospital, nós vamos deixar uma urna em cada comércio, é para arrecadar o troco, para ajudar o hospital. A CITA se envolveu com o hospital sobre isso. Outra coisa, a CITA, não é a CITA, o comércio em geral adotou um canteiro da praça para melhorar a praça. Se a gente tem medo de investir na praça, não tem a fiscalização, não tem quem cuida. Esse aí é o problema também, porque é um investimento alto, a nossa praça está tirada também, fazendo sinalização, fazendo placas. É falta muita coisa para fazer aqui. Eu vou chamar um outro bloco, passar para o Bira, e queria ver com vocês para o próximo bloco, para o terceiro bloco e não discutir. Está faltando profissionalização do serviço público? Quando eu falo profissionalização, é ter alguém, por exemplo, na Secretaria de Turismo, que saiba fazer o marketing, que saiba vender, que saiba procurar onde tem... Procure uma URGS, procure uma Associação dos Músicos do Rio Grande do Sul para fazer um festival em TAPS. É isso? Vamos debater essa questão aí. E também esse choque cultural que o Zé Correia falou. Quem? Quais os setores que devem puxar esse choque cultural? Para não se ter o papel no chão, para não se ter quando o lixeiro passa, como disse o Inácio. Vamos para o nosso intervalo. E depois, no terceiro bloco, nós discutimos a questão. Profissionalização do serviço público, encarar o turismo como um projeto, como um planejamento, e discutir esse choque cultural que também está ligado nessa questão da profissionalização do turismo em TAPS. Estamos chegando a 11 horas com 27 minutos. Estamos na LagoaTV.com ao vivo. E na Lagoa dos Patos e FM, e também no portal online, discutindo com convidados, o desenvolvimento de TAPS. Vamos ao terceiro bloco comercial, com patrocínio de Tejada Incorporações e Paulo Mancia, consultor ambiental. Deixe a sua pergunta no Facebook da LagoaTV. Voltamos já! Música Música Conquistar a casa própria no lugar que você quer. É o maior sonho de todos nós. Tejada Incorporações Imobiliárias. De família para família, há 45 anos. Música 11 horas com 28 minutos. Hoje é sábado, dia 22 de novembro de 2014. Estamos de volta para o terceiro bloco dos estúdios da LagoaTV.com, de TAPS para o Mundo em Tempo Real. Hoje o Lagoa Debate discute o desenvolvimento da nossa cidade. Os nossos convidados de hoje são o presidente reeleito da CITA, Mahamud Rotar, o gerente comercial, José Luiz Correia, e o jornalista e servidor público federal, Inácio Panzani. Temos, João, uma contribuição de uma internauta que fez contato por e-mail. E ela está aqui na nossa tela, você acompanhando aí na sua casa, a Lisiane Medeiros. A pergunta dela para os nossos convidados. Primeira delas. É notório que a cidade está carente em turismo, eventos, infraestrutura e, dessa forma, o comércio é o ramo que mais perde. Gostaria de saber qual é o real envolvimento e comprometimento da CITA. Olha aí, Mahamud. Juntamente com seus comerciantes. Exemplo, no caso de um evento onde seja necessária a hospedagem, refeições para os envolvidos no evento. A colaboração e oferta da parte dos comerciantes tapenses, qual deve ser? Acredito que, para as coisas acontecerem, não pode haver mobilização só da prefeitura, pois a cidade está carente de recursos e com muitas pendências a resolver. A olhos vistos. E no momento econômico atual, não há como uma prefeitura de nenhuma cidade arcar com tudo sozinho, por mais bem sucedida que esteja a economia do município. E temos uma segunda, vamos responder primeiro a essa, depois vamos... Vamos responder primeiro a essa indagação que é bem ampla, viu, João? Depois a gente passa para a segunda pergunta da Lisiane Medeiros. Só para esclarecer, ela mandou ontem e ela pegou um pouco do que nós discutimos hoje. Então, quer dizer que nós estamos afinados com o que o povo está pensando, né? Há uma coerência entre o que nós dissemos aqui e o que o povo está pensando. Esse e-mail foi mandado ontem à noite. Ela mora em Porto Alegre, está penso de coração, mas acompanha a gente e está sempre lamentando justamente essa nossa situação, né? Um pouquinho degradada, mas que quer ver a cidade crescer e se desenvolver. Marra, vou te começar por ti. Tá, é o seguinte, eu posso falar pela... ela fez a pergunta para a CITA. Hoje a CITA está fazendo... eu acredito eu, está fazendo um bom trabalho, só para trazer recursos para a TAPS, cursos, palestras. A CITA também é parceira de todos os eventos que acontecem aqui no município. E só nós sozinhos, a CITA, o comércio em geral, não temos condições de assumir um evento inteiro. Como acontecia antigamente, a CITA assumiu... a CITA participou do arte gaúcha. Antigamente, só o evento retornou mais caro hoje. A CITA não tem condições de... assumir o evento sozinho. É, temos também, agora, eu estou muito preocupado, a CITA parceira, necessariamente, sobre a... a... a colheita do arroz vai chegar... vai... ela a nível do Rio Grande do Sul. É, como o Inácio falou, não tem um... não temos condições para receber 10, 15 mil. É, eu acredito que eu, vai ver a nível do Rio Grande do Sul. Todo mundo está falando, esperando a visita, o novo governador, a presidente da República, Ministério da Agricultura, Ministério do Turismo, Educação. É, evento é a nível do Estado. Eu acredito que a CITA é parceira. A CITA não tem condições de assumir um evento sozinho. Era só isso. Bem, o... foi dito aqui, o choque cultural. E, quando se fala em choque cultural, se fala um pouco, eu acho, né, Zé? A questão de não jogar o lixo, não só na rua, mas não jogar na sangue. Já se falou aqui na questão da limpeza da lagoa. Então, há uma parte... esse choque cultural tem que passar pela população. Mas quem impulsiona isso? É a CITA? É o Poder Público? Como é que... quem são os agentes que devem impulsionar esse choque cultural? Todos. 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 Eu imagino que Rata Pense pode lançar vinhetas, colabore com a cidade, deixe essa cidade limpa, não jogue lixo. Os jornais, a campanha tem que ser geral. Até, eu diria o seguinte, aquela bicicleta que anda pela cidade falando de tanta coisa, pode falar nisso. Pode. Pode. Não há nenhum impedimento nisso. Paga-se. Não sei qual é a empresa que é responsável pela bicicleta, que anda com aquele microfone, anunciando o baile disso, o baile daquilo. O comércio pode se reunir e bancar. Anda pela cidade. Não jogue o lixo. Colabore. Mantenha a sua cidade limpa. Isso vai entrando. Isso chama-se conscientização. As pessoas vão ouvindo e vão... Isso vai melhorando. Chamar atenção às pessoas também, fiscalizar. Isso tem que ser sistemático. É um envolvimento sistemático. Nós próprios, como aconteceu com ele. O cidadão viu e falou, nós podemos fazer o mesmo. Pega ali, bota ali na lixeira. Não faz isso. Não faz isso. É um engajamento geral. Isso não pode ser uma coisa de prefeitura. Isso é uma coisa geral. Isso é importante para a cidade. E tem que ter o envolvimento de todos. Sem esse envolvimento, esse tipo de campanha não dá resultado. O envolvimento tem que ser geral. O jornal, a rádio, a TV. Associações, clubes de serviço. Todos, todos têm que estar engajados nesse processo. Que eu imagino que é como começou em Gramado. Que hoje é um exemplo. Lá não pensa que saiu do nada. Isso é assim. Resolviram, vamos fazer um festival, vamos fazer o Natal Luz, amanhã começamos amanhã. Isso é um processo. Isso é um processo. Mas, como todo processo, é necessário o primeiro passo. Pegando o gancho ali, essa semana, já tinha sumido isso aí, ter três ou quatro mendigos em parte da Casa da Água, bêbados, a gritaria é enorme, a sujeira é enorme, cachorrada na volta. Quem é responsável por isso? Será que a sessão comercial? Não é a sessão comercial responsável por isso. Já tinha terminado, agora voltou tudo de novo. Aí querem jogar para a prefeitura, querem jogar para não sei o quê, mas não é por aí. A fiscalização, quem é a responsável? Eu sou cidadão, não esquece a cita. Eu sou cidadão, quer saber. Se eu vou chamar a atenção dele, é capaz que eu apoiar um bêbado daquilo. Entendeu? Então fica difícil chamar a atenção do cara. E se tu bater nele, pode ser processado. É, vai ser preso. Mas é, vai tu preso. Exatamente. É que, infelizmente, eu acho que está precisando também a regra. Olha aqui, quem é responsável por esse cachorro? Porque tem muito cachorro na rua que tem dono. Eu ia tocar no assunto agora, exatamente bem nessa... O cara sai para trabalhar de manhã, deixa eu perder. Tem muito cachorro que tem dono. Tem muito cachorro que tem dono. Então, tem que responsabilizar. Responsabilizar. Há uma coisa caótica. Por exemplo, claro que tem que ter uma fiscalização adequada. Por exemplo, bicicleta, não tem lei, tá? Essa bicicleta. Entra na contramão, já atropelou um monte de gente. Tem que ter regra. Por que os vereadores não projetam uma lei municipal regulamentando o uso da bicicleta que tem que ser igual ao uso do carro? Tem que seguir o mesmo fluxo do carro. E se por acaso desrespeitar, prende a bicicleta. A moto estaciona no lugar do carro. É todo um processo. E o carro não pode estacionar no lugar da moto. O poder público pode colaborar no sentido de criar a regra. A Câmara de Vereadores tem tanto projeto para botar o nome de rua disso, para não sei o que jogar, não sei o que. Pode pensar nesse tipo de coisa. Isso não impede. Uma legislação que coiba essa, digamos assim, cachorrada na rua, a bicicleta que não tem regra. Tu tá entendendo como é? O que é que se faz com essa gente que anda pela rua cheirando cola, drogado? O que é que se faz com essa gente? Isso é uma questão pública, de saúde pública. É saúde pública. Eu não estou dizendo que tenha que maltratá-los. Não, por favor. Não é um caso de polícia. É um caso de saúde pública. Mas tem que encaminhar adequadamente. Adequadamente. Entendeu? É uma questão de saúde pública. Entra em contato com os órgãos responsáveis. O que é que nós podemos fazer aqui em TAP? Tem um X número de pessoas aí com problemas mentais. Problemas mentais. E soltas na rua. Essas pessoas estão carentes de tratamento. Não vai ser eu, cidadão, que vou fazer isso. Algumas já estão agredindo. Algumas já estão roubando. Exato. E é daí pra gente. Está entendendo? Esse é um processo de envolvimento comunitário. Não sou daqui a dizer, a prefeitura é culpada, a prefeitura é culpada, a prefeitura é culpada. Não. A prefeitura tem seus... Todos nós temos responsabilidades. O que é que a prefeitura é responsável? Esse dia eu observei uma coisa que é um absurdo. Vou dizer aqui claramente. Os servidores da prefeitura fizeram a limpeza do meio-fio. Tirou todos os matinhos do meio-fio. E fez e juntou os montinhos daqueles matinhos. Certo? Qual é o procedimento correto? O trabalhador fez a limpeza e imediatamente vem o caminhão e recolhe aquilo ali. O montinho ficou por três dias, cara. O vento espalhou metade. Serviço perdido. Isso é um serviço que não é completo. Entende? Quando tu fala em profissionalização de serviço, a profissionalização de serviço é geral. Isto tu pode cobrar do governo. O que tu pode cobrar do governo? Essa profissionalização. O governo não tem recursos, está tudo bem. O hospital. É importante o hospital. Se eu vou visitar uma cidade e sei que não tem atendimento à saúde, eu estou louco. Aí eu vou para o chame de acontecer uma coisa lá. Onde é que eu vou ser atendido? Mas uma coisa que precisa ser feita. Não precisa recursos para tu ser bem atendido. O servidor está lá para te atender bem. Entendeu? Entende como é que é? Esse é um processo de profissionalização. Alguém que chega tem que ser bem atendido. Se é mal atendido, é um problema. Não volta mais. É de serviço. É um serviço mal feito. Ontem eu peguei uma vassoura, eu e a minha funcionária, farremos na frente da loja, pegamos um saco de plástico, tiramos toda a sujeira, botemos no lixo. Aí eu estava fazendo isso, passou duas senhoras, é, funcionário novo da prefeitura? Dizem, não, se cada um faz a sua parte, a cidade mantém a cidade limpa, não é? Não estou trabalhando na prefeitura, eu não vou esperar a prefeitura fazer tudo por mim. Aí, nesse momento, passou uma senhora por mim e disse assim, escuta, ontem deixaram o meu portão aberto, eu tenho cachorro branco, assim, assado, disse que mordeu duas pessoas. Eu estou procurando essas pessoas para dar atendimento a elas. Essa falta de atenção, sair, deixar o portão fechado, não deixar o cachorro sair. É outra coisa, esse dia eu cheguei, fiquei mais ou menos 15 minutos na volta da praça, eu queria estacionar meu carro, não tinha lugar. Aí eu vi três, quatro motos no lugar do carro. Aí eu cheguei para o seu guarda, o seguinte, um dia que eu vou colocar meu carro no lugar da moto, está vazio ali, no lugar do meu carro, lá diz que só a moto. E aqui, o tamanho do carro é só a carro. E a moto está no meu lugar. Mas está escrito alguma coisa, só a carro, só a moto? Aí eu disse, pelo amor de Deus, a sinalização diz que só a carro. E a moto, só a moto. O próprio brigadiano não quis me dar nem satisfação. Aí eu fiquei rodeando, rodeando, botei o meu carro 200 metros longe daqui, voltei a pé, mas essa falta de atenção dá brigado. Eu vejo as cidades avançadas, a cidade máxima, 30 quilômetros, 40 quilômetros. Aqui os caras voam, não respeitam a civilização, não respeitam a faixa do B10, não respeitam ninguém. E o brigadiano ali na esquina, olhando, não fala nada. Então, gente, não é a social comercial que vai fiscalizar isso aí. O buvo em geral, se todo mundo reclama, as coisas vão melhorar. Essa é a questão da educação. Deixa eu dar o meu pitaco agora. Com respeito aos cachorros, que também o Inácio colocou. Em 2001, a prefeitura fez uma campanha, Inácio, na época, para se desverminar um pouco e se descarrapatar os cachorros. Ou seja, tirar os carrapatos. Numa casa que nós tivemos na periferia da cidade, tinha 17 cães. 17 cães, a casa teria lugar para mais ou menos um fogão, uma geladeira, uma cama, alguma coisinha a mais, tá? Não muito mais que isso, tinha umas 8 pessoas ali dentro. Alguma coisa quanto à pobreza? Não, pelo amor de Deus, não pensem assim. Mas se tem, mal e porcamente, o lugar para te dormir, para te ter teus filhos, tu ainda consegue ter 17 cachorros, tudo com carrapato? O carrapato subia, era tanto que subia nas paredes da casa. Era um inso, era uma coisa fora do padrão. A gente ficou com as mãos atadas, não sabia nem o que fazia se carrapateava as crianças ou os cachorros primeiro. E as pessoas nem têm consciência que o carrapato é um sério problema. É um seríssimo problema. Ele libera uma toxina. A tristeza parasitária elimina uma pessoa em horas. E ele pode matar uma pessoa. Em horas, em questão de horas. Pega uma criança que não... Com uma imunidade baixa? Não, não, não é muito assim. Por exemplo, uma menina que tem o cabelo grande, e aí o carrapato chega ali, se tu não identificar, ele vai liberando toxinas para matar a criança. Mata, mata em pouco tempo. Mata o cachorro. A vaca, uma vaca sendo, não tendo a custa, ela morre mais ligeira com a pessoa. Então, veja bem, isso aí que nós estamos discutindo, as pessoas podem estar pensando, é para discutir o desenvolvimento. Mas o desenvolvimento passa por toda essa infra, por toda essa organização. O choque... O limpeza, entendeu? Essa cachorrada na rua sem... As pessoas aí soltas, cheirando e tal. Tudo isso tem que ser resolvido. Tem que haver, pelo menos, a tentativa de solução. E o encaminhamento. A bicicleta... Um outro fato, a bicicleta já conta no Conselho Nacional de Trânsito que a bicicleta deve obedecer exatamente a mesma legislação do carro e da moto. Exatamente a mesma legislação. E já, felizmente, já foi visto com outros olhos por aí, digamos assim, legalmente, né, diversos acidentes aqui com bicicleta, do ciclista ir lá reclamar a bicicleta e estava na contramão e perdeu. Ah, quem é que fiscaliza? Quem fiscaliza o carro? Exatamente mesmo. Não tem necessidade. Quem fiscaliza o carro vai fiscalizar a bicicleta. Se houver denúncia, é pura. O Mahamud colocou que ele fez a limpeza da calçada dele, ajeitou e deixou tudo pronto. Pois bem, Mahamud, tu cuida bem, quer ver uma coisa? Isso já aconteceu comigo diversas vezes, tá? De eu pegar a pessoa encarregada da limpeza da loja, juntar tudo no seu saco e colocar o saco de lixo, com todo aquele lixo, na porta da loja, aguardando o caminhão. Se, por ventura, eu esquecer esse saco de lixo no horário do meio-dia, tá, e ele entrar, eu me esquecer dele na porta da loja, eu voltar de meio-dia, ele está totalmente esparramado na rua, na avenida. Destruído. A gurizada que passa do colégio, não, nem a cachorrada, é a gurizada do colégio mesmo. Um chuta, o outro chuta, o outro esparrama, quando eu vejo o saco que deveria estar numa esquina, está na outra, lá adiante, totalmente esparramado. Esparramado. Se eu não lembrar de recolher ele e botar de tarde de novo, esperar o caminhão levar e não deixar de forma alguma na noite, né, vai virar no encarregado. Esse é uma parte do choque cultural. Só que eu não acho que esse choque cultural que eu falo venha somente da prefeitura, venha somente do professor na escola, venha da brigada doutrinando o pessoal da bicicleta de novo. Não, vai começar no berço, vai começar lá na família, o pai e a mãe vão ter que dizer, me diz uma coisa, Mahamud, tu como comerciante, quer ver uma coisa? Já vai começar, vou tocar num outro fato bem, bem corriqueiro, né, uma senhora entra com um filho ou dois dentro da tua loja, aí ela cuida de um e o outro está lá mexendo numa coisa e mexendo noutra, daqui a pouco quebra um produto teu dentro da loja. Existe algo mais constrangedor pra ti? Não. Não tem, pra gente lojista não existe, não existe, simplesmente não existe. Tu chegar, tu vai cobrar do filho do Inácio, que ele quebrou um... fica totalmente constrangedor. Eu pego o bancho, Zé. Agora, se o pai tivesse pego pela mão, segurado pela mão, a criança, não, meu filho, não mexe aqui lá, ainda não é teu. O dia que for, tu mexe, tu brinca, tu quebra, tu faz o que bem-entendido. Me deu um... Pois não. Entrou uma senhora... Estou demorando pra falar, mas quando eu falo, deixa eu falar. Entrou uma senhora, esse é exatamente o que eu estou te falando aqui, eu fico revoltado com isso. Entrou dentro da loja, a menina, tem três, quatro anos, eu tenho embalagem de calcinhas, infantil, cuecas. Embalagem de três, de três, a menina começou a abrir o embalagem, jogando no chão, jogando no chão. De faculdade grande pra juntar, fazer ela giritinho como tava, colocar num pacote, num saquinho de novo. Aí eu cheguei pra ela, minha filha, pelo amor de Deus, o que que tá fazendo? Não mexa, não faz isso. Aí a mulher disse pra mim, o senhor não vê ela uma criança? Ela disse, não, mas eu te pedi pra ela não mexer mais. Quem vai arrumar tudo isso aí, depois a senhora vai embora, a não ser que tu vai comprar ou não vai comprar, eu falei, é nós, nós vamos levar uma hora mais ou menos pra arrumar o que que ela fez aí. E a senhora aqui na volta dela não chamou a atenção da tua filha, não falou absolutamente nada, e aí tu disse que é criança? É, vamos, deixa esse louco aqui, vai falar o sanzinho ali, me xingando, foi embora. Eu tenho que chamar um comercial, chamar o Biracosta, e depois nós voltamos pra mais um bloco. E aí eu queria colocar uma questão, pra nós fechar o nosso debate. Essa cultura da omissão, como construir uma outra cultura, essa cultura cidadã, da responsabilidade? Como é que nós podemos dar os primeiros passos? Biracosta. 11 horas com 48 minutos, João Amaral e convidados aqui na Lagoa TV, discutindo no Lagoa Debate o desenvolvimento de TAPS. Nós temos ainda duas contribuições pela internet que vão ser apresentadas logo após o nosso intervalo comercial, que tem o patrocínio de Tejada Incorporações, limitada, e também Paulo Mancia, consultor ambiental. Voltamos para o último bloco, antes do meio-dia, que se aproxima o horário, nesse programa que, todos os sábados, das 10h30 ao meio-dia, discute assuntos sobre política, desenvolvimento de TAPS e região. Voltamos em seguida. Música Música Conquistar a casa própria Voltamos com o Lagoa Debate, na LagoaTV.com, com 11 horas com 49 minutos. Minutos. João Amaral, que está na mesa com seus convidados, Mahamud Otar, presidente da CITA, José Luiz Correia, gerente comercial, e o Inácio Panzani, jornalista e servidor público federal. Nós estamos com, agora, outras contribuições pela internet. A Lisiane Medeiros ainda deixou uma segunda pergunta aos convidados. E depois temos mais uma contribuição. A segunda pergunta da Lisiane, lá de Porto Alegre. Por que os comerciantes não adotam alguns pontos, como a Praça Central? Como a Orla do Balneário do Centro, a Orla da Casa de Cultura, até o Jardim de Praça de Bairro. Pode ser adotado. Essa é uma prática bem usada em várias cidades e, com a união, costuma dar muito certo. E temos uma outra contribuição, agradecendo a Lisiane Medeiros, agora da Bárbara Ferreira Raubach. Ela é professora e coloca, Até agora foram feitas muitas promessas para que nossa cidade cresça e se desenvolva, mas não é o que vemos dia após dia. Gostaria de perguntar o que foi feito na atual gestão para o crescimento da nossa cidade e o que ainda será feito para que turistas não fujam daqui e voltem à nossa cidade. Já que éramos uma das principais cidades turísticas. Éramos considerados como o melhor carnaval da Costa Doce, trazendo milhares de turistas e visitantes. E agora, a cada dia, ouço de turistas que não voltarão mais e que a cidade está a cada dia pior. As principais ruas da cidade estão em decadência. Cada pequena chuva alaga a cidade toda. Minha pergunta é, será feito algo para mudar isso ou será novamente empurrado com a barriga para que o próximo possa resolver, o próximo prefeito possa resolver? Bem, olha, opiniões bem reais, né? É a síntese do que está sendo discutido e é a visão das pessoas que estão convivendo com o TAPS no seu dia a dia. São empresárias também, pessoas que trabalham com comércio, têm um convívio bem diário com a nossa situação. Vocês na mesa, João Amaral, fechando o nosso Lagoa Debate deste sábado. Um pouco do que a Bárbara falou e um pouco do que a Lisiane, e o Mahamud já vai falar aqui um pouco especificamente sobre a questão da praça, da cita e adotar a praça. Eu queria colocar agora nesse último bloco, surgiu aqui a proposta do choque, esse choque cultural. Como nós passar dessa cultura da omissão? A prefeitura tem as suas responsabilidades. E nós vimos aí, principalmente, o que a Bárbara colocou, que são problemas quase que especificamente relacionados. Mas não basta isso, isso é uma parte do problema. Agora, a cultura da omissão, quando eu falo também, é essa cultura de eu largar a bicicleta em cima da calçada, andar com ela por cima da calçada, tudo isso que foi dito aqui, jogar o lixo dentro da sangra, jogar o papel no chão, enfim. Essa cultura da omissão, o Mahamud está varrendo, ou o Zé está varrendo à frente da loja, e aí passa alguém e diz, ah, mas isso aí é serviço da prefeitura. Parece que a gente joga tudo, a tarefa também, para os outros. Ou seja, o inferno é os outros. Eu não sou. Então, e como é construir essa cultura cidadã, da responsabilidade, do engajamento num projeto? E aí envolve também, o que já foi dito aqui, vários setores da sociedade, mas envolve também uma profissionalização. Não dá mais para nós tratar a coisa pública como o seguinte, eu vou ajeitar os meus e os meus aliados, e aí você tem o secretário, e eu não vou entrar aqui e dizer quais as pastas, mas geral, isso aí, isso aí, quando eu falo é quase que a nível nacional, isso aí, em todo o território nacional. Eu ajeito meus CCs, mas não dou em cima do número de votos que ele me traz, e não na sua responsabilidade. Aí você, nas secretarias, falta profissionalismo. Por quê? Porque você tem um critério político e não técnico. Claro, tem que ter aquela linha política de uma administração, mas falta justamente isso, essa parte técnica de ter nas obras um secretário que realmente seja desobras. No turismo, alguém que seja da área de turismo. Na indústria e no comércio, alguém que seja da área do indústria e comércio. Eu não estou fazendo um paralelo com crítica atual de administração, ou administrações anteriores. Estou dizendo como funciona o serviço público nesse país, e que precisa mudar, e que nós podemos mudar na nossa cidade, basta termos esse choque. E esse choque cultural que eu acho que o José Correia nos falou aqui, passa justamente por isso também. Pelo poder público, por eu, cidadão, por eu, empresário, por eu, presenciano. É um conjunto de todos. Isso, um conjunto de todos. Vamos trabalhar essa questão, e já vamos respondendo também a Bárbara e a Lise. É tudo uma questão de educação. Por exemplo, a prefeitura não tem os agentes comunitários que visitam as famílias? Tem. Pois é, esses agentes, eles não necessariamente têm que discutir como é que está falando, como é que está aqui. Pode discutir, levar a mensagem de como é que vocês estão fazendo com o lixo. Fazer levantamento. Começar a discutir isso no âmbito. Isso é importante. Como tratar tantos seus cachorros, tem carrapatos. Isso é uma função do agente. Por que tem tanto cachorro em casa? Isso, não. Que é castral. É uma função do agente. É uma função do agente. Entendeu? Outra coisa, tem que cobrar. Se o serviço é mal feito, tem que cobrar. Entendeu? Se chega uma denúncia da prefeitura, aí passa a mão pela cabeça, porque o fulano é concursado, não pode ser demitido. Isso é uma inverdade. No serviço público, você tem a obrigação de prestar o melhor atendimento possível. Entendeu? Se tu prestasse um mau atendimento, nada impede do governante abrir uma sindicância, entendeu? Até abrir um inquérito administrativo. Se o sujeito agiu com desídio, ele pode até ser demitido do serviço público. Não existe essa história. Porque o cara foi concursado, ele pode fazer o que bem entende e não acontece nada com ele. Ninguém é imexível. Não acontece com ele, porque muitas vezes o governante sabe de um absurdo e deixa para lá. Mas, veja bem, o mesmo partido que criou essa história de imexível está padecendo bastante. Mas eu não estou discutindo a questão política. Eu estou discutindo a questão da ação administrativa correta. Da ação administrativa correta. O serviço público é obrigado a prestar um serviço decente. Um atendimento decente. Começa por aí. Agora, a questão da educação, o agente comunitário leva a mensagem às escolas, não custa nada falar com a diretora da escola. Inclui, no dia a dia, alguma informação. As crianças aprendem rapidamente essas coisas, sabe? Esse dia, meu filho, eu cheguei, eu fui almoçar, botei um copo de refrigerante, de suco, aí ele disse assim, pai, tu vai tomar o suco junto com a comida, a gente toma o suco depois. Essa informação ele me teve na escola. Isso é todo um processo. As escolas, os agentes comunitários, a bicicleta com a mensagem, todos. Então acaba aprendendo com o próprio filho. É isso aí, esse trabalho completo. Agora, ali a questão da barra de promessa, nós não estamos fazendo promessa, eu não sou governante. Eu estou levantando questões, estou propondo ideias, estou lançando ideias que eu tenho a respeito disso. Agora, quem vai executá-las, que vai ter que se assessorar de gente competente, gente que conhece a matéria, quando eu falo, vai a Porto Alegre falar lá com o prefeito, para saber como é que recuperaram o LAMI, é um processo, ninguém vai deixar de atender uma autoridade de um outro município. Chega lá, olha aqui, como é que vocês fizeram para revitalizar o LAMI, como é que vocês buscaram recursos, aprendem com os outros. Somos um pouco prepotentes, às vezes. Aqueles que fizeram, e fizeram certo, não tem nada demais em tu copiar o bom, quando tu copia o ruim, que é problema. Ou o teu ruim serve de exemplo. Entende como é que é? Pior ainda. Então, esse é um processo. Perfeito. Marramonte. O problema aqui para nós é falta treinamento. As pessoas têm que ser bem treinadas, falar bem do turismo, falar bem da educação, e esse que está faltando. Eu quero só responder a pergunta da Lisiane, sobre a Praça Central de Tapes. Não é qualquer um chega aqui, pega, arruma, corta uma árvore, boda uma árvore, ajeita a praça, pega um canteiro. Ela tem que ter uma licença sobre isso. E a licença, eu acabei de... Só um pouquinho. Acabei de assinar um compromisso. O comércio em geral, o prefeito autorizou, quem quer assumir um canteiro da praça, eu, por exemplo, eu assumi o compromisso, o assineco, eu convenho para assumir um canteiro da praça. Hoje eu tenho condições, com o papel na mão, autorizando para mim, mexer em algum canteiro. Ao contrário, quanto não tem documentação, eu não posso nem arrancar, nem um... Um mato ali está trabalhando, não tem. Então, sobre a praça está resolvido. Vou colaborar contigo depois. Sobre a Bárbara, o problema não é o comércio. O comércio não pode assumir tudo. O comércio faz o que pode. A sessão comercial, ela parceira, mas ela não é um órgão de botar compromisso no comércio para fazer isso, fazer aquilo. tem umas regras para a gente fazer as coisas. Zé. Respondendo a Lisiane, primeiramente. Lisiane, eu mesmo, Alina, eu não posso assumir uma praça, ou assumir uma... enfim, qualquer um outro lugar, digamos assim, municipal, que eu possa fazer alguma coisa com eles. Mas, para te ter uma ideia, Lisiane, quando eu falo do choque cultural, por que eu digo isso? eu plantei diversas vezes pitangueiras na calçada da loja ali, da loja que eu gerencia, da CR de Ementes. E diversas vezes, quando a pitangueira estava com um palmo, um palmo e meio, dois, anoiteci e não amanhecia. Diversas vezes. Eu não vou dizer que foi uma ou duas. Eu tenho que fazer um agradecimento também aqui na rádio ao João Rolim, que sempre me arrumou essas mudas. Por fim, agora eu arrumei uma maior, uma muda de mais ou menos um metro, quase de altura. Essa está resistindo heroicamente. Eu vou lá, eu trato ela, boto a aguinha, e tudo mais, estou tratando ela, está beleza, está aguentando o repuxo. Tem mais duas ou três que eu também estou cuidando, eu acho que elas vão se desenvolverem bem. Mas assim, eu já começo por aí, esse choque cultural que eu digo, por que arrancar? Arrancavam simplesmente por arrancar, com tudo. Então, a gente fica triste porque tu tenta dizer, tu tenta fazer uma coisa bem feita, uma pitangueira é uma árvore que demora aí oito, dez, doze anos para se desenvolver e ficar perfeita. Então, quando aquelas ali queriam, vinha alguém que chutava, botava fora, arrancava, enfim. Então, meu agradecimento ao João Rolim, que sempre me concedeu essas mudas e que agora, felizmente, tem uma gandona lá que ninguém está conseguindo arrancar. E eu estou cuidando dela, né? Mas eu queria parabenizar, nós estávamos a respeito da cultura de cidadã também, eu queria agradecer a Associação Comercial aqui na presença do nosso presidente Mahamud. Eu não faço parte da CITA hoje, mas a CITA está preocupada em trazer muito desenvolvimento através do desenvolvimento da mão de obra. O que é isso? Eu gostaria que o pessoal procurasse junto na CITA, se envolvesse mais, participasse das palestras, participasse dos cursos, são inúmeros cursos, por que que eu digo isso, gente? Porque chega muito currículo nas mãos da gente, que ali só aparece o nome do candidato, o filho, o filho de quem, o pai de quem, etc e tal. Qualificação. E não tem uma qualificação profissional quase que nenhuma. Então, a CITA está promovendo isso através do SENAC, não é, presidente? SENAC e a SEBRAE. Isso. Então, eu gostaria que esse povo procurasse, antes de chegar lá e nós entregarmos um currículo quase que vazio, só com o nome e um CPF, chegasse lá e se preparasse melhor. E isso são diversas áreas. Há uns anos atrás foi feito lá na Associação Comunitária São Miguel, o curso de soldador industrial. Se não me engano, foram 32 ou 33 que fizeram. Hoje não tem nenhum Itapes, são todos trabalhando em Rio Grande, no Polo Naval de Rio Grande. com salários na volta de 7 mil reais, veja bem. Então, parabéns, beleza, olha, foi um assim, e meus parabéns à CITA por essa iniciativa e eu acho que tem que ser daí para adiante, já começa a cultura por ali. Agradeço, acho que não já estamos quase ficando no final, não tem mais coisa. Tá, Lisiane, então vou agradecer a Lisiane que fez a pergunta. Eu falei, eu fiz alguma rodada final para se despedir, mas eu ainda quero falar um pouco mais sobre essa cultura, como superar essa cultura da omissão. Um pouco do que foi colocado aqui. Pequenas iniciativas como essa de buscar profissionalização, de buscar qualificar a nossa mão de obra e aí ao qualificar a mão de obra também tem uma situação que para quem tem empresa, a gente tem todo mundo que tem essa mesa aqui de uma forma ou de outra, acho que fora o Inácio que é servidor público federal, nós todos trabalhamos no mercado e temos que atuar, mas aí no momento que o trabalhador se qualifica, ele também, recebe paz, mas essa qualificação vai atender melhor o cliente, vai trazer um retorno maior para a tua empresa também. E como nós superar, quais são os agentes, como nós já falamos um pouco aqui o que é a prefeitura, quais são os serviços que tem emprestado, qual é a atuação de um agente comunitário e qual é o papel dessa sociedade para se nós chegar a essa cultura cidadã e superar essa cultura da omissão? Inácio. Eu penso o seguinte, que as pessoas têm muito medo de, não precisa brigar, eu acho que começa por aí, a omissão é um pecado, se tu observa alguma coisa errada, a tua obrigação é falar, não necessariamente brigar, é cá, fulano e tal, se todo mundo pensasse assim, se tivesse esse entendimento, se tivesse esse entendimento, muitas vezes numa discussão alguém chama atenção e tu te enriquece. Às vezes tu está cometendo um erro e nem está se apercebendo que está cometendo um erro. Então não é necessariamente briga. Agora, quando a coisa envolve, digamos assim, o poder público, que aí sim é uma obrigação evidente, aí tu tem que denunciar. Cobrar. Tu tem que denunciar. Olha aqui. Não necessariamente tu já vai se jogar contra alguém. Não. Tu procura os órgãos responsáveis e diz, olha aqui, eu fui mal atendido, assim, 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 assado. Eu acho que o prefeito ou a autoridade, o secretário, seja quem for, não tem interesse que a imagem do governo seja arranhada, seja prejudicada. O prefeito não pode saber de tudo. A gente tem que ter essa consciência também. o prefeito não tem que saber de tudo. Mas muita coisa acontece e ele não sabe. Então, se tu sabe, alerte. Tem ouvidoria, vá lá, vá direto. Esse negócio de telefone, eu sou muito, eu tenho que ir lá direto. Fala para o secretário, secretário, está acontecendo isso e isso. Por que que isso está acontecendo? Muitas vezes eu já liguei para a prefeitura, olha o que está acontecendo aqui com lixo, já faz três dias que não recolhe. Já aconteceu isso. E recebi algum tipo de explicação. Ah, tá, vou ligar. E aí resolveu. Entendeu? Ah, que boa. As pessoas têm que procurar. Entendeu? Usar o direito de cidadão. Claro, tu tem que exercer. Exercer o direito de cidadão. Tu tem que exercer o direito de cidadão. Com a responsabilidade disso. Eu não estou dizendo que tu tem que brigar, mas tu tem que levar o conhecimento do poder, da autoridade, que aquilo que está acontecendo está errado. Está entendendo? E no dia a dia tu tem que agir como eu estou falando, como o cidadão lá chamou a atenção de jogar o papelzinho. Essa é a nossa responsabilidade. Tu tem que fugir da sua missão. Não tem que se omitir. Até com brincadeira. Pô, cara, está jogando esse papel no chão, não está vendo a lixeira ali? Não é brincadeira. As coisas podem ser feitas num tom não agressivo, não num tom de conflito. É, belicoso. Não, não precisa ser assim. Agora, quando se trata de autoridade, tu tem que levar o conhecimento da autoridade. E se ela não agir, tu denuncia. Denuncia no jornal, denuncia onde for, porque ela é responsável por aquilo. O serviço, eu sempre digo, olha, tudo que se refere a recursos, dinheiro, eu não fico cobrando de prefeito, porque eu sei que as dificuldades são enormes. Eu sei, principalmente em TAPs, que tem uma arrecadação pequena. Agora, quando se trata de serviço, tu pode cobrar, porque o cara tem que te atender direito. Tu paga imposto. Tu tem que ser bem atendido. E o prefeito, a autoridade que for, o secretário, que é responsável por alguém que tem, um agente público que entrou em contato contigo e te atendeu mal, ele tem que saber que aquele agente público está agindo mal, porque senão a secretaria dele vai ficar mal e a imagem da prefeitura vai ficar ruim, o governo vai ficar ruim. A gente tem que ter essa consciência, a consciência cidadã, que nós temos direitos e temos deveres. Os deveres e essa questão da nossa má educação, entendeu? De não respeitar, de jogar as coisas. É isso aí. Bom, nós estamos indo para o final do programa, vamos para as considerações finais, uma das minhas aqui inclusive tem compromisso agora, já está um pouquinho atrasado. Então as considerações finais, José Correia. Perfeito. Amaral, eu agradeço a Lagoa TV pela participação, pelo convite, a direção da CRG Mendes que me permitiu vir aqui, espero ter colaborado e muito para o desenvolvimento da nossa cidade, para que as ideias aqui disseminadas repercutam de alguma forma boa, não é mesmo? E eu deixo um apelo ao povo, não é só nós aqui que devemos começar, comece pela sua casa, comece pelo seu filho, pelo seu quintal, começando em alguma parte aquela história do colibri com o pinguinho e da água no bico. Se cada um, se o elefante pegasse e ajudasse também, o incêndio na floresta se tornaria nada. Muito obrigado Rádio TV Lagoa, muito obrigado aos senhores telespectadores, eu espero ter colaborado. Maramute, as considerações finais. Eu quero agradecer a Lagoa TV, agradecer a vocês, o Zé Luiz, o João Amaral e o Inácio, o pessoal da rádio, da TV Lagoa, agradecer o povo em geral que está ouvindo nós, pedindo, todo mundo se participa pouco, como o Zé Luiz falou, a coisa anda. Todo mundo tem o direito de fiscalizar, todo mundo tem o direito de participar. Acessão comercial, por exemplo, eu quero agradecer mais novamente as pessoas que estão fazendo o curso, pedindo para o povo em geral ter muitos cursos gratuitos, gente, vai ajudar, ajuda muito. Como o Zé Luiz disse que tu pega o currículo, está limpo, não tem nada. Como é que a empresa vai investir numa pessoa que não tem nenhum curso, não sabe o que se trata comércio. Tem emprego? Eu não tenho emprego, eu tenho serviço. Ah, estou buscando emprego. A pessoa entra no comércio com fone do ouvido, a senhora leva o currículo da filha. cadê a tua filha, a minha filha em casa. Não, ela não está em casa, ela está na creche. Por amor de Deus, emburra os filhos para sair procurando, dá oportunidade para ele sair procurando o serviço dele. e ele tem que sair e saber conversar, saber falar, saber pedir. Isso não é feio. Agora a mãe fica pedindo para o filho, a irmã pedindo para a irmã, é absurdo isso aí. Gente, os cursos estão abertos, os cursos gratuitos, os cursos cobrados é mínimo. Se tu vai fazer o curso em Porto Alegre, em outra cidade, é quase dez vezes mais que a CITA ajuda, a CITA participa, a CITA empurra esses cursos para o povo. O que eu peço para vocês, procura a sessão comercial, entendeu? Vocês só vão ser bem atendidos. Eu não sei se eu vou participar de outros debates aí, eu quero desejar a todo o povo de Itapes um feliz Natal, um bom ano novo, cheio de saúde, cheio de alegria, e nós esperamos por vocês. vou vender meu peixe aqui também, no Jornal Notícia nós temos uma coluna junto com a CITA, procure-se informar lá nos cursos que nós fechamos essa parceria aí, justamente para que levar a informação, que eu acho que é fundamental, assim como a TV, como a rádio, como o site online também, de nós levar essa informação para que as pessoas procurem na imprensa também a informação, vai ter um curso daqui a uns dias, eu vou lá me inscrever, isso faz parte também dessa cultura cidadã, desse choque cultural. Inácio, tuas considerações finais. As ideias apresentadas aqui hoje, espero que germinem em projetos para o desenvolvimento de TAPES, nós demos a nossa contribuição modesta, afinal de contas, eu não sou nenhum expert em administração, eu espero que essa questão do engajamento da sociedade como um todo, auxiliando no desenvolvimento, mesmo que seja uma coisa mínima, já é um acréscimo, nós precisamos dar esses passos, por mais pequeninos que sejam, para que a cidade se fortaleça e se desenvolva. Muito obrigado a todos e até uma próxima vez. Também estou me despedindo, queria lembrar que quando nós iniciamos esse projeto, já colocando para vocês, ele começou quando nós fizemos a cobertura do processo eleitoral esse ano, ao vivo, em mesas de debate. Depois discutimos, vamos fazer um programa de debate, unindo o jornal à notícia, site online, TV Lagoa. Vamos unificar, nós estamos trabalhando juntos já em vários projetos dentro dessa cultura de dar esse choque, de contribuir com o debate. E uma discussão que nós fizemos numa reunião de redação, vamos fazer um programa político, trazer os políticos, e eu percebi hoje, e eu acho que a gente já, que a sociedade quer falar, que os comerciantes querem falar, que aqueles que amam TAPs querem falar. E esse programa começou a tomar um rumo, já a partir do segundo programa, e foi indo, de cada vez mais ser um programa que, em vez de ser um programa político, é um programa comunitário, que envolve os políticos, mas que envolve toda a sociedade, esse é o objetivo. Queria dizer parabéns para nós todos, porque eu acho que foi um dos melhores programas. Fluiu com tranquilidade, levou a informação, e eu acho que é o caminho da nossa contribuição enquanto o Lagoa debate também. Queria agradecer aos nossos web-telespectadores e às nossas telespectadoras, e dizer que no próximo sábado, às dez e meia da manhã, voltaremos com outro assunto relativo a TAPs, ao desenvolvimento de TAPs. Procurar fomentar esse debate, porque é do debate que vai surgir as ideias, e talvez queremos também que venham soluções, e que tenha esse nosso, esse choque hoje que surgiu aqui, esse choque cultural, que eu gostei do termo, porque eu acho que quando você está meio descarregado, meio fraco, assim, tomar um choque, assim, tu já, opa, eu acho que é esse o caminho. Bira Costa, nos despedindo, até sábado que vem. Muito obrigado, João Amaral, os nossos convidados, o Inácio Panzani, o Mahamudu Otar, e o José Luiz Correia, que fizeram parte da nossa importante mesa, que discutiu, e deu a sua primeira contribuição para o desenvolvimento de TAPS, com ideias brilhantes, cada um no seu setor, e contribuindo para que o futuro de TAPS seja melhor. Acima de tudo, comece um futuro, não na frente, mas futuro agora, que é plantar essa semente, pensando até nesse nosso verão de 2015, que já está aqui, começando já com a nova temporada. Nós estamos com o meio-dia, com 15 minutos, fechando, agradecendo, então, aos nossos internautas que participaram, a Lisiane, a Bárbara, outros internautas que nos acompanharam em tempo real, o LagoaTV.com, e também pelo LagoaDosPatosFM.com, e também pelo portal online, no Player, acompanhando em tempo real o áudio dessa entrevista, esse debate, esse nosso trabalho. Nós agradecemos a Tejada Incorporações, limitada, e a Paulo Mancia, consultor ambiental, patrocinadores desse programa. Se você quiser também contribuir, investir na melhoria da cidade, na melhoria dos debates do LagoaDebate, seja o nosso patrocinador. Fale conosco durante a semana. Semana que vem, como o João falou, um novo tema, mais importante ainda, para o desenvolvimento da cidade. A produção foi do Kevin Martins, as câmeras com Adam Bunilha, assistência técnica de Ierro Medeiros, a direção-geral de Leon Lix, filho. Eu, Bira Costa, do Portal Online, agradeço a participação e a audiência de todos. Voltamos semana que vem, tenham um ótimo final de semana. Tchau! Tchau! Conquistar a casa própria no lugar que você quer é o maior sonho de todos nós. Tejada Incorporações Imobiliárias, de família para família, há 45 anos. a saúde. Tchau! E aí